Gente, eu sou a Gabriela Gama, eu sou atriz da Pé Seu Nunca, a gente tá aqui no ensaio, no teatro Raul Cortez. Nossa nova temporada vai ser aqui. Tá uma delícia, é uma delícia sempre voltar com esse projeto, tô muito feliz. E é isso, venha nos assistir. Bom, primeiro, Gabi, obrigada pela conversa aqui. E eu queria começar pedindo pra você contar um pouquinho da sua trajetória, porque você tem aí uma passagem grande por várias experiências super interessantes em teatro. E conta um pouquinho pra gente aí de como é que você se encontrou com o teatro e quais foram os percursos aí. Eu comecei com 17 anos, 16 na verdade. Eu fazia, na verdade, era uma vontade minha que eu tinha desde pequena, mas sempre era uma coisa meio surreal, né? Tipo, você quer ser ator? Oi? Como assim, né? E aí eu fazia inglês numa escola e lá tinha muito curso de teatro, tinha muita coisa pra ver, inclusive pra essa coisa de exercitar, né? A fluência, enfim. E, cara, quando eu vi eu já tinha feito tudo de lá. Aí eu fiz musical, eu fiz projeto, eu entrei no projeto Conexões, que é um projeto agora super conhecido aí, que acho que já tá com mais de 10 anos. Eu fiz a primeira edição, fiquei até a quinta. E aí eu fui, quando eu vi eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, sempre aproveitando as oportunidades, fazia curso, fazia muito curso. O workshop, aí depois eu resolvi estudar mesmo, fiz curso técnico, depois eu fui fazer faculdade. Precisa, né? A gente precisa estar o tempo todo estudando. E aí fui fazer também outras coisas, eu fui ser assistente de direção, fui ser produtora, uma loucura. Quando eu vi, já tava aí. É, você teve passagens aí interessantes, em produções muito interessantes, também no campo da produção, né? Você passou aí por DIN agora, né? E assistência de direção, inclusive agora no... Aprendiz, né? Também. Eu aprendiz de parceiro. Então, como é que é essa experiência de estar dos vários lados do palco, né? O DIN foi uma surpresa, assim. Eu fiz a produção local aqui em São Paulo, né? Não era a produtora do espetáculo. O DIN é a peça com o Heriberto Leão, que fala um pouco da história do DIN Morrison, né? É, na verdade é uma loucura. É um fã que acha que é o DIN. É uma loucura, gente. Uma delícia fazer parte disso. Produzi, inclusive, aqui um Amor de Vinil com a François Furtin, que tava em cartaz aqui no Raul Cortez. E... Ah, foi uma experiência deliciosa passar por isso, né? Eu sempre me interessei muito pelo teatro, pela estrutura do teatro. Eu já operei muito som, eu já operei muita luz. Eu me interesso muito por essa parte. E fazer parte também das coisas que a gente faz, né? Produzir. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. E eu também tenho, quero dirigir também as minhas próprias coisas. Tá sendo uma delícia. Aprendizado, aprendizado. Teatro é aprendizado o tempo todo. E é isso que a gente busca sempre, né? Eu acho que essa sua fala, inclusive, quando você fala que você foi procurar por cursos, por formação, acho que é uma coisa bem importante, porque eu acho que... É diferente o ator que vem de uma formação, de uma construção de repertório, né? Não é simplesmente cair no palco, né? E sair fazendo alguma coisa. É importante. Não é só porque a gente tá... Eu tô aí no palco desde os 16 anos. Já vão fazer... Já fez, na verdade, 10 anos. Nem parece. Mas, assim, é o tempo todo. E não é só porque eu tô aqui que eu deixei de estudar. Tô fazendo também assistência de direção numa escola de musical, lá na Plauso, com o Dan Rosseto. Então, também tô querendo aprender mais. Sempre fazendo, por exemplo, teatro musical, né? Sempre tem que fazer aula de canto, aula de dança. Nunca dá pra parar. E eu tive muito essa consciência. Eu sempre tô me jogando. E é repertório estar assistindo teatro. Não adianta você ser ator e não tá assistindo, não saber o que tá se passando na sua cidade. Você precisa estar dentro das coisas. Dialogando com o próprio campo, com o universo em torno. E, Gabi, no Eu Nunca, que é a peça aqui que tá sendo ensaiada aqui no Raul Cortez, enquanto a gente tá aqui gravando. Você também tem uma... É uma produção pequena. Então, é uma produção também que tem um envolvimento. E você tá desde o embrião do projeto. Conta um pouquinho pra gente do Eu Nunca. Ah, é um... Nossa. É uma experiência... É um crescimento. A gente, na verdade, surgiu de um grupo de estudos com amigos que a gente falou, vamos estudar? Enfim, tinha gente com mais experiência, gente com nada de experiência. E a gente só queria estudar. E aí, o Júlio veio falar, gente, é o seguinte, eu tenho um projeto, eu escrevi um texto, a gente foi a primeira temporada, se é que a gente pode dizer assim, porque não era nem Eu Nunca o nome da peça. A gente apresentou lá na Monteiro Lobato, chamava Gangorra a peça. A gente fez sessões lotadas, e a gente viu um interesse muito grande. A gente já fazia bate-papo depois da peça. Então, a gente viu um interesse e viu o quão importante era aquilo que a gente estava fazendo. E aí, meio que o Júlio começou a fazer muita coisa, eu também, foi a época também que eu entrei no Fortes Batidas. Cada um seguiu para a sua área, mas a gente sempre estava com aquela vontade, não, a gente tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Até que a gente teve a oportunidade de voltar lá na Livraria da Vila, do Shopping de Anópolis, que era comigo, com o Júlio Oliveira, com o Guilherme Lobo. Foi uma temporada também deliciosa, num espaço pequeno, intimista. E, de novo, bate-papo, a gente via o quão importante é, o quão a plateia compartilha as experiências delas também com a gente. E aí, cara, não tem como parar. A gente teve essa vontade de continuar, continuar, e agora a gente está aqui, num lugar de 500 lugares. Que delícia! Estou muito feliz de ver essa, passo a passo, né, subir degrau por degrau, e florescendo. Muito feliz! Muito bom, Gabi! Obrigada por essa conversa. Muito boa essa conversa, e vem ver o Nunca! Gente, vem ver o Nunca, tá lindo! E outra, a gente está sempre modificando, né? Não é, se você já viu, não é aquilo que você tinha visto. A gente está mudando, está aqui, ó, a gente quase chorando. Tem Nicolás Torres, né? Tem Júlia Oliveira, e é isso aí. Vem, gente, está lindo, a gente está aqui, vai estar a partir do dia 10 de março, todas as sextas, sábados e domingos. E aí é isso. Uma curtíssima temporada, então não dá para perder tempo, né? Vem, gente, vem, vem! Vem, gente, vem, vem!